A noite de comemoração pelo triacesso do Barretos Esporte Clube, que vai disputar a Série A2 em 2016, foi realizada no Salão Nobre do Jockey Clube, na noite em que também foi escolhida a musa do time para o ano de 2016, sendo o título disputado por 18 candidatas que desfilaram com traje de vanguarda e uniforme do Barretos Esporte Clube. O presidente de honra do BEC, Milton Aparecido da Silva, falou sobre a noite comemorativa e assegurou para a torcida que a cidade vai ser bem representada no campeonato com uma equipe competitiva. Realmente, nós que subimos em 2011, 2014, 2015, e muitos torcedores pediram que fizesse esse evento. É um evento, nós agregamos a musa do Barretos Esporte Clube, no qual a rainha, ela fazia a sua representação, uma festa do peão e também dos grandes clubes do capitão. O importante, Marzinho, que está aí, né, é uma festa de todos e vamos comemorar o acerto do Barretos para a divisão A2. O técnico Wilson Tadei e o auxiliar técnico Maico Tadei também vieram prestigiar o evento e o treinador falou sobre a responsabilidade de dirigir uma equipe em uma competição tão forte como a Série A2. Enquanto o auxiliar, destacou a experiência acumulada em competições passadas para a realização de um bom campeonato em 2016. Realmente, a gente está ciente do estudo. Eu acho que estamos procurando fazer o melhor, dar o melhor. Eu senti trazer jogadores bons. Evidentemente que a maioria não vai conhecer os jogadores que nós estamos trazendo, mas eu conheço porque trabalharam comigo. E alguns jogadores que não trabalharam eu conheço. Portanto, a gente está na expectativa de fazer uma grande equipe. Evidentemente que fica sempre no ar. O futebol é sempre uma incógnita, a gente não sabe. Mas a gente está procurando, com muita cautela, com muito critério, trazer os jogadores certos para o Barretos. E a partir do momento que eles conhecerem Barretos, conhecerem a força da sua torcida, o sentimento é outro. Então é uma questão de tempo para que eles possam ambientar, aclimatarem e sentir o Barretão. Aí eu acho que nós podemos fazer uma grande parceria e, claro, todos nós ganhamos com isso. É um prazer estar vindo para Barretos trabalhar. Não tinha trabalhado aqui, já estou com uma experiência com meu pai já há seis anos, depois que eu me formei em educação física. Eu passei pelo Linense, Guarani, São Caetano, Guaratinguetá, enfim, grandes equipes. Então é um prazer estar aqui em Barretos, saber a grandeza que meu pai teve como jogador, também a passagem que ele teve como treinador aqui em 2004, que também fez um grande elenco. E agora esperamos em 2015, para a Campeonato de 2016, ter esse mesmo sucesso que ele teve como jogador, como treinador e fazer a torcida Barretense feliz. Na passarela, o que se viu foi um show de lindas candidatas que apresentaram um nível técnico bastante elevado, deixando ainda mais difícil o trabalho dos jurados em escolherem as melhores nos quesitos beleza e simpatia. Ao final, foram eleitas três melhores colocadas na categoria juvenil, com vitória da candidata Luane Silva, a primeira colocada, com 140 pontos. Foi, foi muito grande. Quero agradecer ao Ademir Lourenço, a todos que ajudaram a fazer o concurso. Quero agradecer à minha mãe, Angélica, por sempre ela estar do meu lado, sempre dando positividade para mim, sabe? E estou muito feliz de ter ganhado, muito, muito mesmo. Na categoria adulta, a disputa foi ainda mais acirrada, com as candidatas Fernanda Souza e Alana Seneghini terminando empatadas na primeira colocação com 140 pontos, sendo que no desempate, que ficou sob a responsabilidade da torcida, houve novo empate. Então, o desempate veio com uma segunda votação dos jurados, que elegeram Fernanda Souza, a musa do Barreto Esporte Clube 2016. Muito difícil. Todas querem ganhar, né? Só que é uma só, né? É a vencedora, então é complicado. Como é que foi essa emoção da forma final, como tudo foi decidido? Ah, não tem nem palavra para falar, não tem nem palavra. Fiquei com medo, mas é meu título. Fiquei com medo, mas é meu título.